Era quinta-feira, passou a América no meu quarto e o senhor vai ganhar uma visita no final de semana. Mas não disse o quê. Sexta-feira passou a mulher da escola. Era muito minha amiga lá dentro era. E sexta-feira passou essa mulher lá também. Se o Valdir vai ganhar uma surpresa no final de semana. Eu pensando que vou para o quarto. Estava no dia, né? Essa era a minha ideia. Só não falaram nada. Disse que horas? Lá para as nove horas, disse a família para mim. Então, nove horas eu não andava, né? Pegaram a cadeira que leva gente, né? Sentei lá dentro e levaram lá para o canto do hospital. E voltaram. Foram lá embaixo e ficam os carros estacionados, né? Levou com a soldada negra. Chorei tanto. Chorei tanto. Ela já veio direto em mim. Direto, sabe, né? Ela pulou no meu colo e me beijou tudo. Aonde eu vou, ela vai junto. Tem uma igreja lá embaixo. Ali, ó. E sabe de noite tem culto lá, né? Vai na frente. Deito na frente da igreja e fica até acabar o colo. Você vem para cima comigo, na minha frente. Foi muito bom, né? E pela... Pela medicina, né? E assim, né? Ele... Não tinha esperança, né? E assim, né? Os últimos dias, assim, ele começou a se recuperar, né? E voltou para casa, né? Isso, assim, foi uma emoção muito grande, né? E... É uma coisa, assim, que... Não tem palavra, assim, explicação, né? Que... O jeito como ele estava no hospital, como eu via ele, né? E passei o tempo todo com ele de tarde no hospital, né? E... E ele só falando da preta, né? E tá falando da cachora, que tinha muita saudade dela, né? E dos bichinhos dele, né? E... Aí, assim, ele se recuperando. Depois, quando eles se ligaram no hospital, que ele estava no quarto, né? Foi uma emoção muito grande, né? Era muito triste, assim, eu chegando em casa, sem estar ele, né? Sem a casa vazia, né? E assim, que... Eu peço a Deus, né? Que dê muitos e muitos anos, né? De vida para ele, com saúde. E que ele possa retomar a vida dele, né? Como nós sempre tínhamos, né? De ir e voltar, sem precisar da ajuda de ninguém, né? Então, isso é uma coisa que tá fazendo muita falta. Mas eu tenho muita fé em Deus, que... Logo isso tudo vai passar e ele vai melhorar. Cada dia vai mais. Agradeço a Deus e agradeço ao hospital, né? De eles permitirem ficar com ele esse tempo todo, né? E a simpatia de todos eles, como ele foi tratado e como eu fui tratada, assim, com bastante carinho. Agradeço ao hospital, né? E agradeço às minhas duas filhas, meu gênero, meus netos, assim, que todo mundo colaborou, né? Para me levar de meio-dia, me buscar de noite, né? Então, foi uma trajetória, assim, de 24, 25 dias, assim, de muita luta. A ideia partiu da psicóloga do hospital, junto com a equipe, né? Aí, ela conversou comigo, prontamente eu aceitei a ideia. E aí, no dia, a gente organizou tudo. Levamos a preta no pet shop, para que ela estivesse higienizada. E foi uma emoção enorme chegar lá, ver meu pai feliz, né? Porque ele passou todos aqueles dias no hospital falando muito, muito da cachorro o tempo todo. da saudade que ele estava com a mão dela. Então, assim, a gente, de imediato, aceitou a ideia e foi, meu, foi muito emocionante, assim, foi lindo de ver. Agradecer imensamente a toda a equipe do hospital, que fez todo esse trabalho, além do cuidado que tiveram com o meu pai durante todo o processo dele no hospital, né? Agradecer a Deus, em primeiro lugar, por hoje o meu pai estar aqui novamente conosco. A psicóloga Lucimari, que teve um papel fundamental. E toda a equipe do hospital, que foi de suma importância, assim, para a recuperação dele.